Gostou lá! Seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase louco Com um beijo seu De falar de mim E não me mentir A palavra não faz a Deus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma forma Pra capital Onde nos deixamos Todos nós de amor Perante o altar Nossos corações E a mão na canta E os nossos olhos Banhados no encanto Lembro que chorei E que você chorou É isso aí pessoal Eu gostei, sabe? Estou curtindo e do lado Eu estou curtindo e do lado Eu estou curtindo e do lado, sabe? Estou lhe escrevendo Com o coração partindo e do lado Pois estou sentindo Uma vontade ou outra De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase louco E ficar quase louco Com um beijo seu Lhe falar de mim E não repetir A palavra não faz a Deus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele levou uma foto Ele levou uma foto Da catedral Onde nos deixamos Juro de amor De amor Esperando que ao altar Nossos corações E a mão na canta Te leva Só teu fã Lembro que chorei E que você chorou Tchau Tchau